Vamos sair de trânsito de água aí cara, de motura De água aí De água tá até afundando eu acho Mas de onde saiu o Marco? Ele saiu de Camarafa Ah Camarafa Essa lancha era candestina Candestina Náutica Desespero muito grande aqui cara Tô doido Com cuidado, com cuidado Com cuidado Olha só Aqui ó Segura assim Calma pessoal Calma, calma Não, não, não vai girando calma Vai, vem Vem devagar Traz a bala de O2 aí por favor Vai Lê, vem mais pra cana